E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos iniciando mais um episódio aqui do Colonos temporada 4. Rapaziada, hoje eu tô sozinho aqui no servidor, não tem mais nenhuma penada aqui comigo, tô solo. Bom, vamos lá galera, vou atualizar vocês sobre o que que rolou aqui. Não aconteceu muita coisa desde o episódio passado, na verdade nós terminamos só de colher a parte do arroz aqui. E já era, mano, não tem mais nada pra gente fazer aqui basicamente no servidor. O que que eu tenho que fazer hoje? Entre aspas não tem nada pra gente fazer, né? Porque eu vou fazer alguma coisa agora. Mas enfim, o que nós temos pra fazer? Hoje eu vou trabalhar um pouco pro MD, ajudando ele aqui, porque eu preciso avançar o tempo, acelerar o tempo. E pra eu acelerar o tempo eu preciso cuidar das plantas dele, na verdade das galinhas dele, né? Então eu tenho que colocar ração lá pra elas, tenho que ver como é que tá, tirar um pouco os paletes de ovos. Enfim, tenho que dar aquela ajudada pra ele. Você deve estar se perguntando, pô, Murilo, sua face esquenta escura, né, cara? Então, né, galera, minha energia não voltou totalmente ainda, cara. Eu continuo sem energia aqui no quarto, eu tô com a janela ali aberta. Mas hoje vai ter live normal, mano, independente se a energia voltar ou não, mano... Vai dar um jeito, porque hoje vai ter stream, cara. Então cola lá. Eu acho que lá pelas 9h30, 10h eu devo estar entrando ao vivo, cara. Meio tarde, né? Peço desculpas. Amanhã a gente já arruma esse horário aí, que hoje tá corrido. Mas vambora, mano, Mercedão 1635, partindo. Tô indo em direção. A minha roça, eu preciso pegar a estrada ali em cima, né, cara? 1635 do MD, mano, eu vou falar pra você, é forte, viu, galera? Caraca, mano. Bichão tem pressão, hein, mano? Pô, não imaginava não. Ele tá relativamente leve, né? Tá com 22 mil litros ali no granel. Mas não é tanto peso assim, não, cara. Mas ele encarou bonito aqui, hein, cara? Caramba, eu acho que o 1635 ele é melhor que o 1620. Se eu não me engano, o MD falou, o MD que é o cara do caminhão aqui. Ele me falou que ele é um pouco mais velho que o 1620. Eu não sei se isso é verdade ou não, como é que funciona. Mas é bem provável que seja, velho. Tô tentando regular o retrovisor dele ali. Mas tá difícil, cara. Deixa eu ver o outro se dá pra regular. Dá também, mano. Tá tudo virado pra dentro, não tô enxergando nada, cara. É, falhou, mano. O retrovisor vai ficar mais ou menos. Mais parado aqui pra cá, meio zaroio aí, mano. Pelo menos dá pra enxergar alguma coisa aqui agora. Deixa eu acelerar. Vamos ver. Será que a gente toma a multa com o caminhão do MD, cara? Quem que paga a multa? Será que sou eu ou sou ele, mano? Vamos descobrir. Opa, dirigindo acima do limite. Voltado em 254 euros. Não tive nenhum dinheiro, aparentemente, foi pro MD, né, mano? Ah, velho. Vamos deixar uma multinha pro MD. É uma trollada de leve. Vai, rapaziada. Pô, é uma multinha amiga aí, velho. Só pra ele lembrar que a gente veio pra cá. Tem que cobrar o valor do frete também, né, rapaziada? Pô, mó trampo, mano. Descer lá, aquele rolê todo. Você é louco, cara. Mas eu já vou colocar pra acelerar um pouquinho o tempo. Ah, e eu tenho que fazer login do servidor. Hum... Tá, pera aí que eu quase entrei na base do Tips, mano. Quase entrei na série do Tips. O Tips soa bom essa casa aí pra ele, cara. E... Olha só, mano. É super parecido as entradas aqui, cara. Eu fico confundindo toda hora, mano. Eu acho que uma entrada é a minha. Ah, mas não é, cara. Aí eu tenho que entrar pra cá, velho. Mó rolo, velho. Mas deixa eu fazer o seguinte. Eu vim aqui no ESC. Upa. Vou vim aqui. Fazer login como administrador. Deixa eu botar a senha. Pronto. Estou logado como ADM. Agora eu posso acelerar o tempo. Esse servidor aqui, galera. Ele é um servidor dedicado. Então ele fica online todos os dias da semana. 24 horas por dia. 7 por 24, né? Ele não fica off. Só quando der algum problema ele fica off, né? Às vezes acontece, né? Um pouquinho sempre dá aquela raspada, né? Mas enfim, acontece isso aí. E aí quando fica off eu tenho que... Ô, Tips, beleza, mano? Vê o que tá rolando aí. Mas a vantagem é que pra entrar aqui no servidor, todo mundo pode entrar aqui e avançar sua fazenda. Obviamente, como tá com o Seasons ativo, a gente tem que ajudar o nosso vizinho pra não ferrar ele todo, né, cara? Senão o cara fica, mano, azaralhado. O Ryanzão, acho que ele não entrou nem ontem nem hoje. Talvez ele esteja na correria lá. Eu vou mandar mensagem pra ele lá depois chamando ele. Eu também fiquei na correria hoje e acabei nem vendo se a galera entrou, né? Mas o MD deve ter entrado aqui, mano. O MD deu uma avançadinha na fazenda, velho. MD é do cara que gosta de jogar um farmizinho ali, dá aquela descontraída e tal, mano. É brabo. Ó, o vizinho também plantou milho, hein, galera? Mas o milho do vizinho já tá grande, cara. O campo que é esse aqui, o campo 11? Hum, beleza, né? Eu espero que o meu milho também nasça, né, cara? Se o meu milho não nascer, eu tô ferrado, mano. Mandar real pra vocês, cara. Eu tô sem dinheiro, galera, até pra comprar fertilizante, mano. E herbicida também, né? Eu acho que, no meu caso, eu não vou conseguir fazer uma aplicação de herbicida no meu campo, cara. Só se eu acabar prestando algum serviço pra algum vizinho aí. Ou fazer alguma missão, né, mano? Que é meio errado, mas... Considerando que eu tô numa pindaíba do caramba aqui, talvez não seja tão errado assim, velho. Vamos ver se nós não achamos uma missãozinha. Ai, caramba, eu ia guardar o caminho do M10, esqueci, tem que tratar das galinhas dele, caramba. Deixa eu tirar a lona. Deixa eu ver onde que tá descarregando. Direita... Oh, meu Deus. Retornaram, é aqui mesmo. Beleza. Olha que massa, galera, cara. Vocês acham que eu deveria comprar uma granja também? Eu tô esperando a gente pra... Colocar um monte de confinamento de gado aqui. Nossa, mano, vai ser muito louco, cara. Imagina uma granjona dessa com gado, cara, confinado. Tanto pra engorda quanto pra leite. Mano, ia ser muito legal. Eu tô com muita, muita, muita vontade mesmo de fazer isso. Inclusive, aqui no servidor, pra quem tá acompanhando as lives, ou até que tá acompanhando os vídeos também, você deve ter percebido. Nós separamos as fazendas meio que por funções, sabe? Por exemplo, o MD é um cara que cria galinha. E ele precisa de comida pra galinha dele. Então eu produzo a comida pra ele, ele compra de mim, em vez de eu vender diretamente pra loja. A gente bolou meio que um comércio interno aqui, e tudo mais. E os ovos ele acaba vendendo pra loja, né? Não tem muito o que fazer, né? Não dá pra gente fazer bolo aqui, por exemplo. E no meu caso seria o seguinte, cara. Eu ia trabalhar um pouco com os animais. Também ia continuar trabalhando com a parte da agricultura, que eu não conseguia ficar longe. Um pouco mais seduzido, talvez eu não teria mais campos do que esse campo 8 aqui, pra parte agrícola. E eu teria meus animaizinhos, cara. Eu teria minhas vaquinhas. E, cara, acho que talvez eu ficaria só com as vacas, mano. Pra não bagunçar muitas coisas. Se eu for começar a criar galinha, eu vou ter que usar da minha ração pra... Da minha produção pra cuidar das galinhas, né? E aí eu não vou conseguir ajudar tanto o MD, cara. Então eu vou fazer a minha produção. O meu objetivo de produção é suprir o MD. E o chips vai ter que suprir a minha necessidade de comida para as vacas, que é basicamente feno e silagem, né? Não passa disso aí. Bom, eu vou acelerar o tempo. Vamos ver o que vai rolar. Vai ficar de noite aqui agora. Vamos esperar virar o dia. E já já a gente volta pra ver se nosso milho vai crescer, cara. Ô, rapaziada. Dia virou. Bom dia pra todo mundo aí. Sete da manhã. Estamos no final do verão. Último dia dessa estação linda e maravilhosa. Vamos lá, mano. Cresceu o nosso milho aqui. Cara, cresceu de um dia pro outro. Olha que maravilha, velho. Que é o seguinte, rapaziada. Como a gente tá jogando com o Seasons em poucos dias, né? Ele tá... Cada estação tá levando três dias. Acaba que a plantação cresce bem mais rápido, né? Se vocês estavam... Nossa, mentira que eu tinha fertilizante aqui. Não creio, mano. Mas beleza. Se vocês estavam aqui acompanhando o canal alguns... Algumas semanas atrás, vocês viram que a gente tava jogando nesse mesmo mapa. Porém, tava aí o Fernandão com uma série diferente. Por que que eu não tô trazendo ela, cara? Murilo, por que que você... O que que você fez? Você parou a série do nada? Não, galera. Como eu vim viajar, eu vim pra Fazenda. Eu esqueci de fazer um backup daquela série, cara. E colocar nesse computador, que é o Note, mano. O Notebook, geralmente, eu trago pra cá. É o meu computador de stream móvel, blá blá blá, aquela coisa toda. É a minha estação de trabalho móvel. E eu tenho o computador fixo, que fica lá em outra cidade, né, mano? Enfim, cara. Eu esqueci de fazer um backup e passar pra cá. É por isso que eu não estou trazendo. Q30 Crops é a mesma coisa, cara. Só que o Q30 Crops eu vou baixar aqui, avançar o servidor, pra gente voltar a trazer aquela série, porque eu achei um jogo sensacional. Eu acho muito bacana. Mas, enfim, cara. Aqui passou o tempo, né? Diferente do outro Granger Guará, que é em nove dias. Leva tudo três vezes mais tempo que aqui. Acabou de crescendo o nosso milhozinho e chegou a hora de aplicar uma passada de fertilizante nele. E eu vou aplicar um fertilizante sólido, galera. Só que eu vou colocar no H, porque eu não consigo enxergar muito bem onde é que ele está fazendo essa aplicação e onde é que não está. Tanto é que um dos meus objetivos aqui, cara, além da bazuca, além do reboque granelheiro pra transportar os grãos, é arrumar um GPS em algum dos meus tratores, cara. Na verdade, eu queria nos dois, né? Mas vamos lá, mano. Não vamos ser tão gananciosos. Vamos em um de cada vez. Vamos colocar um aqui no... Acho que no Maceizão, que a gente acaba usando ele mais vezes aqui pra fazer isso, né? Porque ele precisa plantar, não. Ele precisa fertilizar e passar herbicida, né? Então, sempre ele está aqui na roça. Pelo menos umas três, quatro vezes depois que o outro vem, né, mano? Opa, deixa eu passar aqui. Aí, beleza. É bom que quando eu ligo o funcionário ou uso o GPS, eu tenho um melhor aproveitamento do meu produto, né? Que eu não perco tanto tempo passando, por exemplo, por cima de onde eu já passei. Eita, o lag. Como eu creio que eu fiz aqui agora. Deixa eu ver por aqui, pelo ESC aqui, velho. Volta. Ah lá, cara. Ah, até que não ficou tão ruim, não, vai. Tá mais ou menos. Ó, tô vendo aqui que... Já tem erva daninha, hein? Tem um pouco uns pedaços de erva daninha aqui pra cima. Vou ter que fazer uma aplicação de herbicida, cara. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar herbicida, galera. Você é bem sincera, cara. Tô com 1.400 ali, porque eu fiz uma missãozinha aqui que me pagava, mano, 3.000, se eu não me engano. Só pra poder comprar um pouco de fertilizante. E o herbicida... Lascou, 2.400. Galera, eu não vou ter grana pra comprar herbicida, cara. Crise bateu, mano. Crise bateu aqui. É, ferrou. Não vou ter dinheiro pra comprar herbicida. Vamos ter que deixar... Cara, sei lá, esperar o MD entrar pra ver se eu não tenho algum trabalho pra fazer pra ele. Ou pro Ryan. Verdade, galera. O Ryanzão entrou hoje, mano. Ele entrou hoje. Ele nem avisou no grupo que ele entrou, mas ele entrou, mano. Sabe o que que eu sei, cara? Olha lá. Campo do Ryan, mano. Tá com o milhão plantado também. Ele não tinha nada plantado. E ele comprou um Columbia Cross pra fertilizar também, cara. Eu vou ajudar ele aqui. Ah, ele tá passando herbicida. Será que tem erva daninha no campo dele, cara? Nossa, o campo dele já tá parcialmente fertilizado, né, galera? O que aconteceu é o seguinte, cara. Digamos que apodreceu a cultura do Ryan. Ele foi o escolhido pra gente poder fazer o teste. Pra ver se tava apodrecendo ou não, né, mano? Coitado, velho. Aí ele foi o escolhido da vez. Uai, ele tem GPS no trator, mano. Como é que usa esse trem aqui? Control G, S, Control D, Control G. Meu Deus. Não sei usar o GPS, não. Como é que faz? Rapaziada, zedou, mano. Eu quero aprender a usar o GPS. Não era Alt S, mas Alt S abre os Seasons. Uai, eu não lembro mais usar o GPS, não, galera. Tem um botão que usa pra habilitar ele aqui. Que eu queria saber. Mas caraca, o Ryan está de Valmetão 880, mano. Com GPS, cara. Detalhe, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou apertar alguns botões aleatórios. Shift S. Não vai. Shift A. Não funciona. Shift não faz nada. Meu Deus. Não, não, não desdobra não. Faz isso aí não. Control S. Aí o tipo vai sincronizando o servidor. Meu Deus. Cara, galera, não sei. Não sei ligar o GPS. Mas eu vou aprender de novo. Porque esse GPS aqui, ele é um GPS novo. Então dá pra gente configurar ele de forma diferente. Não é igual aquele outro antigo lá que estava meio... Meio no tronso. Era fácil de usar, mas estava sem graça. Enfim, eu vou aprender a usar ele. Deixa essas paradas aqui do Ryan. Depois eu venho ajudar ele aqui. E eu preciso cuidar um pouquinho da minha roça. E eu preciso dar aquela mão aqui pro MD, cara. Meu funcionário, ó. Ele sempre deixa essa falha aqui. Mas, cara, isso aqui a gente passa corrigindo, né? Venho passando, acertando depois. Deixa eu só colocar, dar aquele trato aqui nessas galinhas do MD. Pra ele não perder as galinhas, né, cara? Senão ele vai ficar bem triste. Porque ele já perdeu essas galinhas umas três vezes, cara. Então dessa vez ele não vai perder, mano. O pai tá aqui, MD, mano. Hoje eu tô de funcionário do MD, cara. Dá uma ré. Opa. Olha lá. É meio pequeno esse negócio pra colocar ração, né, cara? Podia ser um... Tipo, ter um espaço um pouquinho maior, né? Eu acho que essa tamparia abre. Eu não sei porque eu não tô conseguindo abrir ela, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo subir ela por aqui. Ah, aí. Agora eu consegui, cara. Que legal, velho. Não tava funcionando. Tava colocando comida com o negócio fechado, pô. Aí não dá, né, Murilo? Aí não dá. Aí não funciona, cara. Deixa eu tocar pra cá. Opa. Dá uma head leve aqui. Piu, 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 mano. Aê, mano. Aí, pronto, pronto. Agora tá tudo tratado aqui, velho. Já ele me deu. Tamo junto aí, mano. Consideração, né? Aquela conta que eu devo pra você aí, né? Tá ligado, né, mano? Tá tudo certo aí, velho. Esquenta não. Naquele, naquele pique. Meu funcionário terminando o campo oito aqui. Tem um pouquinho de marcação de calcário. Agora não tem mais que eu tirei. Ah, não. Você vai deixar falha. Não, 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 não. Calma aí. Não zoneia, não. Se você deixar falha de um lado só, ainda é perdoável. Agora dos dois é pra acabar, mano. Calma, calma aí, velho. Não se fazem mais funcionários como antigamente, rapaziada. Não é verdade? Tá meio complicado. Os dias de hoje tá, tá tenso, cara. A gente liga ele aqui. Carma. Aí, pronto. Foi certo. Tem que tá pegando tudo. 100%, mano. Caraca, essa aqui, essa colocada de funcionário que foi boa, mano. Precisa admitir que essa aqui foi caprichada. Rapaziada, mano. É o seguinte. Eu vou encerrando esse episódio de hoje por aqui. Entrou um pouquinho atrasado. Falta de energia aí. Energiza, muito obrigado aí. Parabéns, cara. Dois dias já sem energia. Vocês mandam bem pra caramba. Enfim, compareçam na live hoje à noite, cara. Talvez minha fisquinha vai tá escura. Talvez não. Com toda certeza ela vai tá escura. Ao menos que eu dê uns maracubaco aqui pra ligar uma luz aqui pra vocês. E tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Falou.